que tem condições e a justiça não dá o BPC. Aí você entra pela... Aí existe o NSS Federal, que você vai pra última instância na Justiça Federal. Sim, e se a pessoa que pediu na primeira instância não ganhou, aí pede na segunda instância, que é o recurso, aí a pessoa vai pra terceira instância. Federal. Não consegue. Não, aí você tem que... Como que não... Ó, poxa, é assim. Deixa eu falar pra vocês. Só é negado, o BPC é negado, se a família, o contexto da família tiver uma renda superior. Vamos lá. O seu advogado, ele tem que entrar... Vamos lá. O advogado tem que entrar alegando que o dinheiro é para você e não para os seus familiares. Porque o seu custeio, do seu tratamento, da sua passagem, dos seus cursos que você tem o direito a fazer, ultrapassa o limite da renda familiar. Porque é um direito que é seu, da síndrome que você tem, do problema que você tem. É porque que a pessoa pede o BPC pela Justiça? Eu já vi casos que a Justiça não avalia a pessoa, mas avalia o jeito das condições que a pessoa mora. Não, não, não. Não, não, porque assim, pra você chegar no Loas, você passou pelo Crais. Ali foi feito o mapa da sua família, qual é a sua renda familiar, aquilo vai tudo por si. E suficiente. Então... Você tem que provar. Isso. E também pela Justiça, porque pela Justiça você tem que pedir várias coisas. Então, mas é assim, nada nessa vida é fácil. A gente tá aí pra lutar. Se a gente bater uma porrada, no primeiro não, você falar, ah, pô, não deu certo, eu vou embora, é isso mesmo que eles querem. O NSS quer isso. O primeiro não, tchau, eu vou embora. Tu tem que ir pro pau. Vai pro pau. É uma briga? É uma briga. É uma briga. Mas vamos pros finaismente. Porque quem briga, quem dá o veredito final é o homem da capa preta, lá na última instância. Mas, tipo assim, como é que uma juíza que vê o processo de primeira, segunda instância e simplesmente fala assim, que a pessoa ganha R$ 1.600. Só pra entender, isso aí é com você mesmo, né? É um caso próprio? Não, é um caso que eu tô mostrando que eu registro vários casos. Eu sou jornalista. Ah, entendi. Eu registro vários casos. Ah, entendi. Eu pensei que era de punho próprio esse. Ah, não. Tipo assim, a pessoa ganha R$ 1.600. Aí, simplesmente... Quantas pessoas tem? Vamos lá. Então, já que você quer entrar nesse assunto, vamos lá. Quantas pessoas que esses R$ 1.600 moram na casa? Eu trabalhei muito tempo no Crais. Vamos lá. Já que eu vou ter que fazer o Bolsa Família aqui, vamos lá. Quantas pessoas moravam? Quantas pessoas que esses R$ 1.600 moravam? Quatro. Quatro. A renda familiar já ultrapassa. Já passa. Já entra no contexto, pelo menos, pra receber o Bolsa Família, os R$ 600. Quatro. Vamos lá. Com quatro adultos... Quatro adultos e duas crianças. Por que que o LOAS foi recusado? Se a renda familiar é R$ 200 e pouquinho por cada pessoa. Os R$ 1.600 não comporta as cinco pessoas. Daria LOAS sim. Cortaria o Bolsa, o LOAS subiria. O menor substitui o maior. E por que que a juíza bota num papel de segunda instância assim? É que R$ 1.600 dá pra pagar a conta de tipo de pessoa? Água, luz, sobreviver. E aí é quando você pega um bom advogado que vai fazer uma boa manobra e vai falar com R$ 1.600... E contrata advogado, gente. Não vá pela DPU, Defensoria Pública do Estado. Nossa. É, não, não. Nossa, eu tô contando aqui. Você pode procurar um advogado particular, sim, mas também... Aí do Estado também funciona, pô. Não funciona. Não, assim, não funciona assim. Não vamos desvalorizar os profissionais que estão lá. Não, Defensoria Pública trata a gente... É isso mesmo. A lei é uma só. Deixa eu te falar. E a lei... Sabe por que que a justiça usa aquela faixa? Nos olhos, sabe? A justiça é... Não. Ela é imparcial. Ela não enxerga pra ela não ter olhos nem por um lado e nem por outro. Ela é imparcial. Ela vai pesar. É tipo neutro, né? É neutro. O juiz é o fiel da balança. Ele vai pesar pelo justo e não pelo aquilo que as pessoas querem, tá? No Brasil não tá assim. Mas, poxa, é isso. É de pessoas assim que eu não quero escutar. São essas pessoas que eu não construí pra minha vida. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu não desisto até o último. Poxa, ah, porque o Brasil... Está assim. Nós fazemos... Nós somos o Brasil, poxa. Se a gente começa a falar o Brasil não dá certo, somos nós que não estamos dando certo. Já parou pra pensar? Quando você fala do Brasil, você se coloca dentro dele e você tá dizendo que não dá certo. Não dá certo porque não dá certo ficar em casa. Sentado, olhando pra televisão, esperando acontecer. Você não fez acontecer na sua vida? Você não queria ser jornalista? Você não queria um programa? Você não correu atrás? Você não tá na mídia? Por quê? Porque você saiu da sua casa e se balançou, irmão! Você deu uma balançada. Não, não. Você deu uma balançada. Você foi atrás do seu objetivo. Eu fui. É, eu fui. Olha onde ele tá agora. Não é, menino? Exatamente. A gente vive num país que nós que somos honestos, trabalhador, tudo é difícil. Tem duas opções. Nasceu rico? Não. Nasceu lindo? Não. É herdeiro? Não. Vai trabalhar, poxa. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar.